Quatro músicos excepcionais e muito bem articulados tiveram que enfrentar uma indústria musical nada receptiva nos anos 80. Numa época que o rock tinha se tornado cada vez mais segregado e previsível, o Living Color ajudou a abrir portas para um cenário musical de mente muito mais aberta, que ajudaria a pavimentar o caminho para bandas futuras como Rage Against the Machine e Seven Dust. No percurso do Living Color teve treta com Axl Rose, críticas a Elvis e teve também uma inusitada ajuda de um grande astro do rock. Não baixando a cabeça para quem quer que fosse, o Living Color protestava contra injustiças com um som que era uma fusão criativa, influenciada por heavy metal, funk, jazz, hip hop, country e rock alternativo. A banda é lembrada principalmente por seu hino Cult of Personality, que ganhou um Grammy de melhor performance de Hard Rock. A banda ainda ganhou outros prêmios, ajudando a botar ordem na árvore genealógica do rock. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara e se tu gostar desse conteúdo, se inscreve no canal. Vernon Reed passou o início da década de 80 em turnê com o baterista de jazz funk, Ronald Shannon Jackson, da Decoding Society, e originalmente formou o Living Color como um projeto paralelo. O nome Living Color, segundo Wikipedia, foi tirado de uma vinheta do canal de TV NBC, que dizia que o programa seguinte é trazido até você em cores vivas. Da Reed, o guitarrista nascido em Londres e criado em Nova York com ambições de rock'n'roll, quando ele começou a tocar foi um período enlouquecedor. Ele se confrontou com um cenário em que os músicos negros tinham sido relegados a segundo plano na cena rock. As rádios e a MTV exibiam poucos vídeos de artistas negros. Em 1985, buscando mudanças, Reed e o jornalista Greg Tate e o produtor Conda Mason cofundaram a Black Rock Coalition, uma organização que buscava criar uma atmosfera propícia ao máximo desenvolvimento, exposição e aceitação da música alternativa negra. Naquela época, o Reed botou o Living Color pra funcionar. Corey Glover era então um jovem ator que trabalhou no filme Platoon e tinha uma ótima voz. Reed e Glover não se conheciam, mas tinham amigos em comum. Eles se conheceram numa festa de uma ex-namorada do Glover. Quando chegou a hora do parabéns, essa ex pediu pro Glover cantar sozinho o parabéns. E na esperança de rolar um reencontro com a ex, ele fez a melhor versão que pôde do parabéns. Não sei se deu certo dele se reaproximar da moça, mas a versão dele do parabéns fez ele e o Reed se aproximarem e começarem a conversar sobre música. Além de Glover, a formação do Living Color foi reforçada pelos colegas nova-iorquinos William Kelhrum, um baterista graduado da Faculdade de Música de Berklee e Muz Skillings, um baixista com experiência em rock e jazz. O grupo contou com uma ampla gama de influências, entre elas Isley Brothers, Bad Brains e Prince. O Prince depois virou fã da banda e em vários shows. Eles começaram tocando em clubes undergrounds de Nova York, entre eles o lendário CBGB. E o grupo foi atraindo seguidores leais, que começaram a lotar os clubes da cidade. Mas, apesar disso, durante anos, o Living Color não conseguia fechar um contrato com uma gravadora. A indústria fonográfica era totalmente racista, disse o co-empresário da banda Roger Kramer. A resistência foi intensa em todos os cantos. Eles ouviam tanto não, que era difícil acreditarem que um dia eles teriam o espaço que queriam no mundo da música. Mas, mesmo diante da rejeição, a banda se recusou a mudar o seu estilo e continuou fazendo um rock and roll parte punk, parte metal, parte funk, parte free jazz, como definiu o Reed. A sorte do Living Color começou a mudar no final dos anos 80, quando o Mick Jagger estava buscando músicos para tocar em seu segundo álbum solo. O vocalista dos Rolling Stones realizou uma audição e o Reed compareceu. Nessa época, o Glover tinha acabado de largar o emprego como segurança disfarçado na loja de disco Tower Records. Ele se dizia ser péssimo nesse trabalho porque ele deixava as pessoas roubarem discos. Aí, sem muito mais o que fazer, o Glover acompanhou seu amigo nervoso no teste com o Mick Jagger. Reed disse que ele foi horrível nesse teste, mas, pelo jeito, ele não foi tão ruim assim. Numa certa altura do teste, o Mick Jagger disse para o Reed que tinha ouvido falar que o Living Color era uma banda legal e queria vê-los tocando ao vivo. Reed e Glover, então, falaram que eles tocariam no CBGB no fim de semana seguinte. E o Mick Jagger foi assistir o show com o Jeff Beck. Depois do show, o Mick Jagger convidou a banda para se juntar ele no estúdio. Enquanto gravava seu álbum solo, Primitive Cool, que Vernon Reed participou, Mick produziu duas demos para o Living Color, que foram gravadas pelo colaborador do Bad Brains, Ron St. Germain. O primeiro, We Too A To America, foi uma repreensão à divisão de classes. E o segundo, Glamour Boys, foi uma brincadeira sobre homens vazios e obcecados por imagem. Mas mesmo com o apoio do Mick Jagger, a banda ainda continuou enfrentando o ceticismo das gravadoras. Até que, finalmente, a Epic Records acabou assinando com o Living Color. Ed Stazian, que trabalhou com Ramones, Talking Heads e Mick Jagger em Primitive Cool, produziu Vivids. Um álbum repleto de guitarras pesadas e comentários sociais contundentes, como as músicas Open Ladder To A Landlord e Funny Vibe. Coescrita por Reed e pela poetisa e professora Tracy Morris, Open Ladder To A Landlord aborda diretamente a gentrificação das cidades americanas. Gentrificação é o termo usado para designar o processo de segregação em áreas urbanas, como diz na música. Agora você pode derrubar um prédio, mas você não pode apagar uma memória. Já Funny Vibe veio de uma vivência de anos antes do Reed, quando ele entrou no elevador de uma loja de departamentos, e uma mulher branca, quando o viu, apertou a sua bolsa. Chuck D e Flavor Flav, do Public Enemy, com quem Reed trabalhou no álbum Yo Ban Hush The Show, apareceram na faixa, perguntando aos brancos ariscos do que eles têm tanto medo. O clipe apresenta uma série de situações semelhantes a que Reed vivenciou. Quem estava falando sobre essas questões naquela época no rock'n'roll? Kel Houn disse, poucas pessoas. Vivid também conta com a música mais conhecida da banda, Cult of Personality. Na música, para dar ainda mais peso à mensagem, a banda incluiu pequenos trechos do famoso discurso Mensagens às Bases, do ativista e líder dos direitos civis Malcolm X. No entanto, a música poderia ter apresentado outra citação. Falando à Billboard, o produtor Ed Stazian disse que a escolha original tinha sido um trecho de I Have a Dream, do Martin Luther King. Mas a sua esposa, Coreta Scott King, não permitiu que eles usassem. Vivid foi lançado em 3 de maio de 88 e o sucesso não foi instantâneo. O primeiro single, Middle Man, não fez barulho, mas aí então gravaram o clipe de Cult of Personality. Nesse clipe tinha Glover com uma roupa de mergulho da marca Body Glove. A ideia de usar surgiu quando ele estava fazendo compras com a sua então namorada, uma estilista de videoclipes, e notou um maiô elástico amarelo numa loja. Aí depois a marca começou a mandar várias roupas para ele. Tudo o que eles me enviaram começou a parecer cada vez mais com fantasias de alguma história em quadrinhos. Disse Glover. Toda a minha coisa de nerd de quadrinhos veio à tona. O vídeo foi exibido em canais de música locais, até que por fim a MTV colocou ele em rotação regular. O que inspirou vários artistas negros a começarem uma banda. Tom Morello é um que estava pensando em montar uma banda, e quando foi lançado o Cult of Personality, ele resolveu colocar em prática a sua ideia. No ano seguinte do lançamento de Vivid, em 89, Cult of Personality ganhou o Grammy de melhor canção de hard rock. A música também está na lista da VH1, das 100 melhores canções de hard rock. E o solo está na lista dos 100 melhores solos de guitarra. Tendo lançado Vivid, o Living Color se juntou ao Rolling Stones para uma turnê. Para o grupo acostumado a tocar em clubes, de repente abrir para a maior banda de rock do planeta em estádios lotados, era algo estimulantemente estranho. Reed relembra. Era importante para nós fazermos, mas também nos tirou do nosso desenvolvimento natural. Em outubro de 89, antes da temporada de quatro noites do Living Color, com o Guns N' Roses e os Stones em Los Angeles, Reed e Kelhrum deram uma entrevista numa rádio. Eles foram questionados sobre a música One in a Million, do Guns N' Roses, que o Axl Rose fala de uma forma racista e homofóbica. Sem surpresa, Reed e Kelhrum falaram que desaprovavam a música e também ficaram indignados de ter que responder pela letra do Axl. Antes do primeiro show do Guns N' Roses em Los Angeles, Axl e sua comitiva confrontaram Muns's Killings nos bastidores. Lover está convencido de que o Axl viu os dreads do baixista do Muns e achou que era o Reed. Muns foi cercado por um bando de capangas e a primeira coisa que saiu da boca do Axl foi Você tem algum problema comigo, cara? E o Muns respondeu Como assim? Do que você está falando? Então o Axl continuou Ah, saiu na mídia que eu sou uma espécie de racista, mas eu não sou nenhum racista. De acordo com o Muns's Killings, os dois concordaram em conversar depois do show. No entanto, o Axl subiu ao palco e começou a defender a si mesmo e a letra da música. Na noite seguinte, o Reed respondeu no palco ao discurso do Axl se opondo à homofobia e ao racismo. E depois eles tocaram o Coach of Personality. Após o set, Keith Richard foi até o camarim do Living Color e apertou a mão do Reed. Em 89, o Living Color foi indicado ao prêmio International Rock Awards e ganhou o prêmio de melhor novo artista. O vocalista Corey Glover disse que ligaram para eles e falaram que seria como uma versão rock do Grammy e eles curtiram. Só que aí falaram que o prêmio se chamaria Elvis e então eles ficaram decepcionados. Eles reconheciam o talento do Elvis, mas salientaram que por causa do Elvis, muitas pessoas que realmente inovaram na música ficaram esquecidas. No evento, o Living Color tocou o clássico Johnny B. Goody do Chuck Berry. E quando aceitaram o seu prêmio Elvis, Glover salientou educadamente que o prêmio poderia muito bem ter sido chamado Chuck, Bo Diddley ou Jimi Hendrix. No ano seguinte, lançaram a música Elvis is Dead, que dizia Um homem negro o ensinou a cantar, então ele foi coroado rei. Vernon Reed deixa claro que Elvis is Dead não é de forma alguma uma condenação ao Elvis, mas sim uma forma de falar sobre uma injustiça. Elvis is Dead saiu no álbum Times Up de 1990. Esse álbum contou como convidados Queen Latifah, Doggy e Fresh e Little Richard. O álbum foi aclamado pela crítica e alcançou a posição 13 na parada da Billboard. No ano seguinte, quando a cena de Seattle estava começando a explodir, a banda fez parte da primeira turnê do Lollapalooza. No final de 91, o baixista Muzes Keynes deixou a banda. Doggy Wimbish, que tocava com Mick Jagger no tempo que o Reed fez o teste, o substituiu em Stan, que chegou às lojas de discos em março de 93. O álbum tinha a faixa Sunshine of Your Love, cover da música do Cream. Essa faixa deu origem a um videoclipe e foi usada como trilha sonora do filme True Lies. A banda estava experimentando um crescimento intenso nos Estados Unidos e também no exterior, mas as coisas começaram a desandar. Eu estava me divorciando, houve muita turbulência pessoal. Tudo começou a azedar quando Muzes saiu. Encontramos Doggy rapidamente e ele era o substituto certo, mas não nos demos tempo para nos recuperarmos. Além disso, o suicídio de Kurt Cobain e o fim do Soundgarden me afetaram muito. O Living Color então se separou em 95. Depois disso, Vernon Reed lançou um álbum solo em 96, além de participar de gravações de outros artistas. Nesse tempo foram lançadas ainda três coletâneas do Living Color. William Calhoun participou de algumas bandas, inclusive em alguns projetos com Doggy Wimbish. Em 98, Glover lançou seu CD solo, além de aparecer como VJ na VH1 e atuar no filme de 96, Loose Women. Mas depois de cinco anos, era a hora do Living Color voltar. Reed afirmou que a raiva tinha acabado e o passado tinha sido abandonado. Em 2003, saiu o Koleidoscope, com os covers Back in Black do ACDC e Tomorrow Never Knows do Beatles. Em 2007, a banda regravou Cult of Personality para o Guitar Hero 3 e apresentou a música para toda uma nova geração de fãs. Mais tarde, a música foi usada pelo lutador CM Punk como sua música de entrada. Cult of Personality é uma música que a banda nunca cansa de tocar. Nunca entenderei aquelas bandas que se ressentem de seus discos de sucesso, concluiu Reed. Quando outros artistas dizem que não querem mais apresentá-los no palco, o que é isso? São quatro minutos da sua vida, cara. Qual é o problema em fazer algumas pessoas felizes? Em 2009, foi lançado The Chair in the Doorway. Ocupados com suas respectivas famílias, a banda manteve um perfil relativamente discreto ao longo dos anos seguintes. Finalmente se reunindo novamente em 2014 para começar a trabalhar em novas ideias musicais. Gravado esporadicamente ao longo de dois anos, seu sexto álbum, Shade, inspirado no blues, finalmente foi lançado em 2017. E por hoje é isso. Diz aí o que tu acha do Living Color, da história deles. Deixe aí teu comentário. Aproveita também e se inscreve no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Valeu! Obrigada.